Aproveitando o embalo do nosso último TBT, em que lembramos sobre os 10 maiores artilheiros estrangeiros da história do Verdão, neste episódio do TBT do Parlando de Palmeiras, vamos relembrar os 10 gringos que mais vestiram o manto ao Viverde. A décima posição é do meia boliviano Carlos Aragonês. Ao todo, Aragonês disputou 111 partidas pelo Verdão, entre os anos de 1981 a 1984, tendo anotado 11 gols. Na nona colocação está o colombiano Miguel Borja, o centroavante que hoje defende as cores do River Plate da Argentina, atuou pelo Verdão de 2017 a 2019, com um total de 112 partidas e 36 gols marcados. Está, inclusive, no top 10 artilheiros estrangeiros da história do clube. Borja fez parte do elenco que conquistou o Campeonato Brasileiro de 2018. Em oitavo está o volante argentino Luis Villa, que vestiu a camisa do Verdão em 127 partidas de 1950 a 1954. Marcando apenas três gols, Villa fez parte do histórico título mundial conquistado em 1951. Em sétimo lugar está o maior artilheiro estrangeiro da história do Palmeiras, o argentino Echavarieta. Ao todo, ele disputou 128 partidas pelo Palmeiras de 1939 a 1942 e anotou 113 gols, conquistando dois campeonatos paulistas de 1940 e 1942 e o torneio início do campeonato paulista também em 1942. A sexta posição está dividida entre dois atletas. Um é o atacante uruguaio Villadoniga, que defendeu as cores do Palmeiras de 1942, quando chegou ao paulista daquele ano, que ficou conhecido como a arrancada heroica, a 1946. Apelidado de El Arquiteto, Villadoniga disputou 138 partidas e marcou 52 gols, conquistando, além do paulista de 1942, o paulista de 1944 e a taça Cidade de São Paulo de 1945 e 1946. Villadoniga também está entre os dez maiores artilheiros estrangeiros da história do Verdão. Com os mesmos 138 jogos disputados, o outro é o zagueiro português, Humberto da Silva Frias, que era conhecido como Arouca. O defensor vestiu o manto palmeirense de 1974 a 1977 e anotou apenas um gol, mas fez parte das conquistas do campeonato paulista de 1974 e 1976. Na quinta colocação, temos mais um colombiano, o atacante Munoz, que defendeu o clube de 2001 a 2005. Ao todo, o colombiano fez 141 partidas pela equipe e anotou 31 gols, fazendo parte do elenco que conquistou a Série B de 2003. Munoz também faz parte dos dez maiores artilheiros estrangeiros da história do clube. Em quarto lugar está o lateral-direito uruguaio Diogo, que atuou em 147 partidas pelo Verdão entre 1984 e 1989. Ele anotou apenas sete gols pelo clube. Dando início ao pódio dos estrangeiros que mais vestiram a camisa do Palmeiras, está o lateral-esquerdo uruguaio Joaquim Piqueires. No clube desde 2021, Piqueires disputou até o momento 165 partidas pelo Verdão, tendo anotado 13 gols e conquistando oito títulos. Com o contrato até dezembro de 2026, Piqueires tem tudo para aumentar ainda mais essa marca. A segunda colocação também é dividida entre dois jogadores. Ambos, inclusive, também estão na lista dos dez maiores estrangeiros artilheiros da história do clube. Um é o meia El Mago Valdívia. O chileno conta com duas passagens pelo Palmeiras, de 2006 a 2008 e de 2010 a 2015. Ao todo, foram 241 partidas disputadas, com 41 gols marcados e quatro títulos conquistados. Paulista de 2008, Série B de 2013 e as Copas do Brasil de 2012 e 2015. O outro, com também 241 jogos disputados, é o lateral-direito, Tique Arce. O paraguaio que tinha uma excelente bola parada, marcou 57 gols de 1998 a 2002 e conquistou cinco títulos neste período. Copa do Brasil e Copa Mercosul de 1998, Libertadores de 1999, Copa dos Campeões e Torneio Rio-São Paulo em 2000. E na primeira colocação está ele, que mesmo sendo zagueiro, está também no top 10 maiores artilheiros estrangeiros da história palmeirense. O paraguaio e capitão Gustavo Gomes. No Palmeiras, desde 2018, Gomes disputou até aqui 314 partidas e tem 37 gols marcados, com um total de 11 títulos conquistados. 4 vezes campeão paulista em 2020, 2022, 2023 e 2024. 2 vezes campeão da Libertadores em 2020 e 2021. Campeão da Copa do Brasil em 2020. Campeão da Recopa Sul-Americana em 2022. Campeão da Supercopa do Brasil em 2023. E 3 vezes campeão brasileiro em 2018, 2022 e 2023. Com o contrato até dezembro de 2026, Gomes tem tudo para deixar essa marca ainda mais difícil de ser batida. E você, torcedor palmeirense, sabia dessa? Se inscreva no canal do Parlando de Palmeiras, deixe seu like no vídeo, compartilhe e comente ou dê a sugestão de algum TBT. Até a próxima!